Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Eu estou falando desse jeito porque eu acabei de chegar no 20h, então imagina o sufoco que eu passei, que me acompanha no stories, viu, gente, eu chorei. Gente, doeu muito, muito, muito pra colocar esse afastador. Pra quem não sabe o que é afastador, eu vou explicar pra vocês como que é, eu vou deixar a foto aqui ao lado pra vocês verem mais ou menos como que é e como funciona. Tem um elástico no diabo, sabe, é o linkzinho que foi... Ai, buguei. Que foi feito, não foi feito por Deus, aquilo ali não foi feito por Deus, sabe? E eles pegam um fio dental, colocam assim o fio dental e puxam esse elástico. E faz o que no seu dente? Enfia no seu dente. Só que o meu dente não tinha como enfiar nada ali, porque ele era, o meu dente é muito torto, o dente de trás é muito torto, eu fui escolhida. E, gente, não é todo mundo que precisa colocar esse afastador, tá bom? Mas eu fui escolhida, sim, gente, eu fui escolhida pra colocar esse, essa desgrama no meu dente. E ela tava tentando pôr e não ia de jeito nenhum, então ela tentou pôr de lado. E, gente, pensa na dor que eu senti, Jesus amado, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu ranquei dente, eu aventurei dente, eu coloquei aparelho, não doeu nada. Aí vai, eu coloco... Mentira, fazer tatuagem dá mais ainda. Mas, gente, doeu muito, 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 muito mesmo, eu não vou mentir pra vocês. Se vocês ficarem assustados, me desculpem, mas eu tô falando a verdade, dói muito mesmo, tá bom? E agora tá uma dor, assim, que eu consigo, sabe? Consigo viver com essa dorzinha aqui, mas tá doendo, tá? Tá doendo. Então, hoje é sexta-feira, tá bom? Dia 29. Eu fui colocar lá o afastador. Eu vou ficar com esse afastador sábado, domingo e segunda. Terça-feira eu vou voltar lá no dentista pra me colocar esse anel. O que é esse anel, gente? O anel é tipo um anel que fica no dente. É tipo um anel mesmo, sabe? Esse aqui, ó, não tá no seu dedo? Vai ficar um desse aqui no seu dente, entendeu? Falaram pra mim que não dói, mas eu não vou confiar porque eu acho que dói sim, né? Mas é isso, tá bom? Terça-feira eu vou gravar pra vocês. Eu vou colocar o anel e trago aqui pra vocês, tá? Deixa já like nesse vídeo, deixa muito like se você gosta do diário do aparelho. Esse aqui é o diário do aparelho, segunda parte. Não, a terceira parte. Se você não assistiu o primeiro e o segundo, vai estar aqui na descrição que o primeiro foi o exame e o segundo foi colocar o anel no aparelho. E como vocês podem estar vendo, eu não coloquei o aparelho de baixo, tá? Porque não é desse jeito, não é desse jeito que funciona. Cada dente é o dente, cada caso é um caso, tá? Eu não posso colocar o aparelho de baixo porque a minha mordida é muito certa. Então se eu colocar o aparelho de baixo, esse dente de baixo vai vir pra fora e eu vou ficar parecendo aquele cachorro lá. Tem um cachorro, eu não lembro, mas coloca aí no comentário. Eu esqueci o nome do cachorro, ele tem os dentes assim, né? Ai, dói muito. Então é isso, tá bom? Até terça-feira. Me socorre. Eu chorei, gente, muito. Vocês não têm noção do que eu chorei. Se hoje é terça-feira e estou com esse negócio aqui no cabelo porque eu estava fazendo uns musically, então se você não me segue no musically, gente, me segue lá que eu estou postando muito musically, entendeu? Porque eu quero crescer muito com essa rede social, tá bom? Então me segue lá, tá? E como vocês podem ver, eu já estou bem, né, gente? Deixa eu contar pra vocês como que foi hoje, né? Eu achava que eu ia colocar já a banda, mas não. Então, eu cheguei lá, aí ela tirou essas borrachinhas, tipo, não dói, tá, gente? Eu estava morrendo, estava cagando de medo de tirar essas borrachinhas e doer. Aí eu cheguei lá, deitei lá naquela cadeira, gente do céu, aquela cadeira parece daquele negócio, sabe? Eu me sinto numa cama de exorcismo, sabe? É tipo assim, gente, sério, morro de medo. Aí eu deitei lá, aí ela tirou as borrachinhas, aí pegou o anel lá, né, que é um negócio que vai ficar sem o dente, eu não sei pra onde que eu olho, eu acho que eu olho pra câmera mesmo. E aí, ela falou, aí foi colocar aquele negócio no meu dente, tá? Não dói nada. Só que o negócio não entrava no meu dente, gente, não entrava de jeito nenhum. Eu já fiquei desesperada, já com medo de ouvir, ela falou, mas a gente vai ter que colocar a borrachinha de novo, sabe? Eu ficava com aquilo na cabeça, com tanto medo disso, que eu estava achando que não tinha separado um lado do dente, não tinha separado o quanto o outro, sabe? Aí tá bom, né? Aí foi quando eu ouvi essa palavra, você vai ter que colocar de novo, não quer entrar de jeito nenhum, meu Deus do céu. Gente, pensa no desespero que me deu, me deu muito desespero, eu fiquei com muito medo, porque aquela dor, pra colocar aquela borrachinha é muito... Gente, dói muito. Vocês não têm noção do quanto que dói. Eu não tô querendo passar medo, me desculpe se alguém ficar com medo. Mas eu tô falando, na verdade, do fundo do meu coração, aquilo dói sim. Se alguém falar que não dói, é mentira, porque dói, tá? Aí tá bom, né? Eu falei assim, nossa, como assim? Vai colocar de novo? Vou sentir toda aquela dor, tudo de novo. Ela, não, mas não vai doer dessa vez. Vai, doer sim. Aí tá bom, vai lá. Ela pega aquela borrachinha dos infernos, aquele, como é o nome? Fio dental, e coloca assim, a estica e põe no dente. Quando ela tava colocando nesse daqui da frente, aí começou a doer. E ela colocava e não ia, e doía. Gente, doeu demais. Só que aí, quando ela foi colocar o de trás, não doeu nada. Tipo, mas não doeu como doeu a primeira vez. Dessa vez, doeu bem pouquinho. Não doeu bem pouquinho, doeu uma dor que eu suportava. A outra dor, eu não tava suportando. Eu tava querendo tirar aquilo do meu dente. Eu chorei. Dessa vez, eu não chorei, tá? Eu não chorei dessa vez. E tá bom, né, gente? Foi isso. Ela só colocou a borrachinha. Quinta-feira agora, eu vou voltar lá. Pra mim, colocar o anel. Dessa vez, vai. Dessa vez, vai ter que ir de qualquer jeito, entendeu? Aí, quinta-feira agora, eu vou colocar o anel. Vou deixar. Eu vou gravar, eu vou colocar no anel. Só que vai ficar pra terceira manutenção, tá, gente? Eu falei errado aí. É a segunda manutenção. Vai ficar pra terceira manutenção, que vai ser que eu vou gravar. Então, como vocês sabem, tem dinheiro do aparelho aqui no canal. Então, sempre eu gravo, tá? As manutenções, o que tá acontecendo com o meu dente. Tá mudando alguma coisa no meu dente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Espero que vocês gostem desse quadro. Tá, e eu coloquei as borrachinhas pretas. Eu acho que eu já mostrei, né? Não, eu troquei ontem. Não mostrei, não. Ó. Então, eu gostei. Eu queria colocar preto, só que eu tava com vergonha de, tipo, parecer que eu tenho um dente estragado, sabe? Tipo... Mas, então, é isso, tá bom, gente? Deixa seu like, deixa seu like. Não esquece de deixar seu like. Tá? Se inscreva no canal, gente. E seu botãozinho vermelho aí embaixo. Aperta se inscrevendo pra vocês receberem o vídeo. E aperta nessa mãozinha que tá assim, ó. Tá vendo? Vocês apertam nela pra mim. Fica feliz, tá bom? Beijo, tchau, tchau. E me segue lá no meu Instagram pra vocês ficarem perto de mim, tá? Beijo. Fui! 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 Fui!